Após cobrar uma dívida, o comerciante é agredido e ameaçado de morte. Isso aconteceu lá em Paranaíba. Um comerciante de 21 anos foi agredido e ameaçado de morte pelo marido de uma cliente. A vítima acredita que o motivo da ameaça é por ter cobrado uma dívida da esposa do autor. De acordo com a ocorrência, o fato aconteceu por volta das 17 horas de sexta-feira. A vítima compareceu à delegacia relatando que é proprietário de uma padaria. Na data da última sexta-feira, o autor, de 32 anos, marido de uma de suas clientes, foi até o seu estabelecimento comercial e ameaçou através de sua irmã, a testemunha de 26 anos, dizendo a seguinte frase Eu já matei dois na minha cidade e vou esperar o seu irmão para matar ele. Na sequência, o autor ainda bateu nos vidros do balcão e saiu ofendendo a todos que se encontravam no local. A vítima, então, encontrou o autor em um bar e foi em sua direção perguntar o porquê ele teria feito aquilo, momento em que o autor deu um tapa no rosto da vítima e saiu correndo. O comerciante acredita que o motivo da agressão e ameaças é a inrazão da cobrança de uma dívida feita à esposa do autor. Agora a polícia já está aí tomando providência sobre o caso.